As polícias rodoviárias estadual e federal e a CPTRAN divulgaram hoje os resultados das operações realizadas durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Na zona urbana de Aracaju e nas rodovias estaduais e BRs foram seis mortes em acidentes. Nos quatro dias de operação foram registrados 16 acidentes nas BRs em Sergipe, com uma morte e 15 feridos, sendo que quatro em estado grave. Uma das ocorrências foi na noite desta segunda-feira. Um agente penitenciário morreu após colidir a moto com um cavalo. Ainda durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais flagraram 419 condutores trafegando em velocidade acima da permitida. Os condutores autuados vão pagar multa que varia de R$ 130 a R$ 880. Foram realizados 571 testes de alcoolomia. Sete condutores estavam embriagados. Nas rodovias estaduais, aconteceram quatro acidentes. Três pessoas morreram. Todas transitavam de moto. Foram realizados 154 testes de bafômetro. Cinco condutores foram autuados com base na lei seca. Já na capital, em Grande Aracaju, a CPTRAN registrou 10 acidentes, com duas mortes e 12 feridos. Uma das ocorrências foi na rodovia José Sarney. Um vigilante seguia de bicicleta quando foi atropelado por um carro e morreu no local.